Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo entre o Oktel K10 versus o Dodge BL12000 Pro. Então, bora para o vídeo. Do lado esquerdo nós temos o Oktel K10 rodando o Android 7.1. Do lado direito o Dodge BL12000 Pro rodando o Android 7.0. O link para os dois está na descrição e também no primeiro comentário. A tela dos dois é bastante similar. Ambos possuem 6 polegadas de resolução 2160x1080 usando a tecnologia IPS. O Oktel K10 possui proteção Gorilla Glass 4. O Dodge BL12000 Pro não possui nenhum tipo de proteção na tela. O PPI dos dois é 402. O processador dos dois é o mesmo só que com configurações diferentes. O Oktel K10, usuário P23 de oito núcleos, 4 de 2.0 e 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Mali T880 MP2. Já o BL12000 Pro, usuário P23 de oito núcleos, 4 de 2.5 e 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Mali G71 MP2. A câmera traseira do Oktel K10 é fabricada pela Samsung e a frontal pela própria Oktel. A traseira possui 21 megapixels com auxiliar de oito e a frontal 3 megapixels com auxiliar de oito também. Vale lembrar que ambas as câmeras possuem um recurso de flash e a traseira grava em 1080p a 30 fps. Já o Dodge BL12000 Pro possui suas câmeras fabricadas pela Dodge com a traseira de 16 com auxiliar de 13 e a frontal 16 megapixels com auxiliar de oito. Vale lembrar que também possui flash tanto o traseiro quanto o frontal e a traseira grave em 1080p a 30 fps. Ambos possuem 6 GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1600 MHz. Memória interna do Oktel K10, 64 GB expansível até 128. Já o Dodge BL12000 Pro possui 128 GB expansível até 256. Ambos possuem aquele esquema de baia híbrida ou você coloca dois chips ou você coloca um chip e um cartão SD para expandir a memória. O K10 possui o Bluetooth 4.2, possui também NFC, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz, GPS a GPS de GLONS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Já o Dodge BL12000 Pro possui o Bluetooth 4.0, Wi-Fi BGN em 2.4 e 5 GHz, GPS a GPS de GLONS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, o K10 possui o sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Já o Dodge BL12000, proximidade, sensor de luz, acelerômetro e o biométrico. Na parte de bateria, o Oktel K10 possui uma capacidade de 11.000 mAh, fabricada pela própria Oktel, com entrada de energia de 5V 5A, possui quick charger e bateria não é removível. Já o Dodge BL12000 Pro possui uma capacidade de 12.000 mAh, fabricada pela Dodge, com entrada de energia de 12V 3A, possui quick charger e bateria não é removível. Na parte de design, ambos possuem botões virtuais, o K10 possui um corpo em metal e couro, o Dodge BL12000 em metal e vidro. Vale lembrar que os dois possuem alto-falante na parte de baixo, o K10 está disponível nas cores preto ou ouro e um peso de 283 gramas. Já o BL12000 Pro está disponível nas cores preto e azul e um peso de 300 gramas. Chegamos então a parte do preço e da nota de custo-benefício. Vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do Antutu, dividido pelo valor do aparelho. O K10 está sendo encontrado por R$ 840,00 nos links da descrição e também no primeiro comentário. E a nota de custo-benefício ficou em R$ 82,69. Já o BL12000 Pro está sendo encontrado por R$ 889,00 nos links da descrição e do primeiro comentário, com uma nota de custo-benefício de R$ 89,49. Chegamos na parte então que define quem ganhou e quem perdeu. No quesito tela, o K10 ganhou porque ele possui a proteção Gorilla Glass 4, enquanto o Dodge BL12000 Pro não possui nenhum tipo de proteção na tela. No quesito processador, o Octel K10 possui uma versão do Helio P23 que é focada em economia de bateria, mantendo, claro, um desempenho muito agradável. Mas em questão de desempenho bruto, quem leva o melhor é o Dodge BL12000 Pro. Como vocês viram, tem uns clocks maiores que o Octel K10. No quesito câmera, o Octel K10 ganhou. As câmeras do Octel K10 são melhores que as câmeras do Dodge BL12000 Pro. Mesmo as auxiliares do Dodge sendo um pouco a mais do que o do K10, a vitória no geral ficou para o K10 no quesito câmera. Memória RAM e memória interna, o Dodge BL12000 Pro possui 128GB contra o 64 do Octel K10. Com a actividade, quem ganhou foi o Octel K10 por causa do seu Bluetooth, Wi-Fi e NFC. Se você não conhece NFC, é aquela tecnologia dos cartões. Cartão de crédito, cartão de transporte, cartão que você passa em catreca para liberar. É aquela tecnologia, você consegue usar seu celular como se fosse um cartão. O Octel K10 possui essa tecnologia, o Dodge BL12000 Pro não possui. Deu a vitória ao Octel K10 no quesito conectividade. Bateria, o Octel K10 perdeu por 1000 mAh, mas perdeu para o Dodge BL12000 Pro. E o Quick Charger do Dodge BL12000 também é mais rápido do que o do Octel K10. No custo-benefício, vocês acabaram de ver, a diferença foi bem pouca, tanto no valor quanto na nota geral. Mas deu a vitória ao Dodge BL12000 Pro. Totalizando então, 4 pontos positivos para o Dodge BL12000 Pro, 3 pontos positivos para o Octel K10, mas isso quem decide é você. Qual dos dois você compraria, o Octel K10 ou o Dodge BL12000 Pro? Responde aqui no card ou nos comentários e vai lembrar que o link para os dois está na descrição e também no primeiro comentário. Então foi isso, se você curtiu a comparação entre o Octel K10 e o Dodge BL12000 Pro, deixa aqui o like, se não é inscrito, se inscreve. Vai lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde dou cupons de desconto e também tiro dúvidas sobre os celulares que aparecem aqui no canal. O link está na descrição, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima. Até o próximo. Até o próximo. Obrigado.